A canção para todas as mães, a minha mãe é a mais bonita, são vocês, a minha já está no seu ouvir-me, a minha já está no seu ouvir-me, a vossa é a mais bonita, pois claro, é assim que eu gosto, é isso, bota aí. A canção para todas as mães, a minha já está no seu ouvir-me, 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 a minha já está no Traga-lhe um amor sem fim Uma beleza infinita Traga-lhe um amor sem fim Porque me gerou no ventre Lamentou-me o seu peito Porque me gerou no ventre Lamentou-me o seu peito Eu digo que o está tremendo Traga-lhe um amor mais profundo Eu digo que o está tremendo Traga-lhe um amor mais profundo Dê-me os primeiros beijinhos 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 Ei, se não me amar, adeus E eu goste do meu irmão Ei, se não me amar, adeus E eu goste do meu irmão 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 Amém. E o Daniel também diz isso. E o Daniel também diz isso. E também para aquelas que venham a ser boas mais também.